Não consigo Entender o que Tu vês em mim Ó Senhor Eu não sou o que Devia ser Mas só Tu Com amor me limpas De meu mal E esse amor É quem me ajuda A seguir O milagre Senhor O milagre eu sou O milagre Senhor Tens feito em mim É fim O milagre Senhor Tens feito em mim O milagre Senhor O milagre Senhor O milagre Senhor É quem me ajuda O milagre Senhor Tu traçaste Tu traçaste um plano Para mim Para mim O milagre Senhor O milagre Senhor O milagre eu sou O milagre Senhor 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 Tens feito em mim O milagre Senhor O milagre Senhor Tens feito em mim O milagre Senhor 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 Obrigado.